E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu quero compartilhar com vocês aqui, mano, uma coisa que aconteceu mais cedo. Hoje eu tava aqui em casa e, de repente, mano, o interfone tocou, tá ligado? E eu peguei e vi na câmera e vi que tinha algumas meninas no portão. E eu peguei e fiquei meio curioso, eu falei assim, mano, o que será que é dessa vez? Porque toda vez que esse interfone toca, ou é problema, ou é encrenca, tipo, é muito difícil ser o correio aqui em casa. Toda vez que o interfone toca, tem algum problema, tá acontecendo alguma coisa, eu já começo a ficar preocupado. E aí, mano, eu vim aqui atender o portão, tá ligado? E pedi pro meu câmera filmar, porque eu pensei, falei, mano, se toda vez que eu abro o portão tem encrenca, hoje, pelo jeito, vai ter, porque eu olhei e tinha três meninas na câmera e um moleque. E eu pensei assim, falei, mano, no mínimo, é alguma pessoa que eu trolei e tá vindo tirar satisfação comigo aqui em casa. Por isso, eu vou gravar pela minha segurança e pra ter registrado isso que aconteceu. E, gente, eu vou colocar aqui pra vocês o que que rolou pra vocês entenderem melhor, que daí eu acredito que vocês vão conseguir discernir aí o que que aconteceu e poder me ajudar aqui nos comentários, porque eu tô bem confuso com isso que rolou. Antes de tudo, quero pedir a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo aqui e quem for novo se inscrevendo. Tá saindo três vídeos por dia aqui no canal, então eu conto muito com a ajuda de vocês se inscrevendo. E lembrando aí que tem vários produtos meus na loja 021, que tá aqui na descrição desse vídeo. E eu convido você a ir lá e dar uma olhada nas roupas que tem. Tem blusa nova, tem camiseta nova, tem vários modelos. Com certeza vocês vão gostar bastante e eu tô mandando aí pra todo lugar do Brasil, tá chegando super rápido, beleza? Bom, sem mais delongas, eu vou pular ali, mano, pra parte em que as vizinhas vieram aqui no meu portão pedir ajuda. Eu quero que vocês vejam isso e deixem nos comentários o que que vocês acham. Vou tá de olho aí, beleza? Então, vamos lá pra essa parte que já aconteceu pra vocês entenderem melhor. Rapaziada, o interfone aqui em casa tá tocando, tá ligado? E eu não tô entendendo muito o que que tá acontecendo. Na hora que tocou a primeira vez, tinha três meninas e um cara ali na frente. E agora, mano, tem três meninas ali, o cara não tá mais. Eu, tipo, eu tô desconfiado de uma coisa, mano, que pode ser alguma encrenca. Ó, vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Tá a cabeça de uma aqui, a outra aqui no meio e uma loira ali. E, tipo, eu tô bem confuso, galera, porque é o seguinte, mano. Toda vez que o interfone aqui em casa toca, geralmente, tipo, é algum problema. Quando não é o vizinho reclamando, quando não é alguém reclamando, sabe? Então, eu tô um pouco meio confuso de ir lá fora, até porque tinha um cara e o cara não tá mais lá. Não sei o que que aconteceu, porque elas já estão ali tem alguns minutos. Então, eu resolvi até gravar pra gente registrar isso, né? Pra saber o que que tá acontecendo, o que que se passa, o porquê, né? De eu tá recebendo esse interfone aqui agora. Mas, de qualquer forma, vamos gravar isso pra vocês. Vamos tentar entender o que que tá acontecendo. Vamos falar aqui. Oi! Oi, tudo bom? Isso! Tá, só um pouquinho, tá? Só um minutinho que eu vou sair aí. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Ela falou ali que são minhas novas vizinhas e que se eu tenho tempinho pra elas falarem comigo. Eu fiquei meio sem entender aqui. Tipo, falar o quê? Tá ligado? Tipo, teve uma vez que veio uma vizinha aqui, bonita, tá ligado? E pediu o açúcar e sumiu. Inclusive, nem um ponte de açúcar ela devolveu, né? Então, não sei, mano. O que vocês acham? Acho que a gente deve meter a cara, né, Jack? Hã? É. Eu acho que não custa nós tentar, né? Vamos lá fora e a câmera vai filmar. Vamos ver o que que elas querem, tá ligado? Eu não faço ideia. Sei que vamos tentar descobrir, né? Na verdade, vamos tentar descobrir o que que elas tão querendo, mano. Tipo, o que me deixou mais encabulado é que tinha um cara e o cara não tá mais ali, mano. E eu não sei se isso pode ser alguma ingrenha, coisa do tipo, sabe? Ó, vai lá, se esconde lá, se esconde lá. Oi? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Não, não aconteceu nada. É que a gente acabou de mudar aqui, somos suas novas vizinhas. Vocês tão morando aqui? É, não aqui do seu lado. Não, não é não aqui. Por que que isso tá lá? Ah, é? Nos prédios ali. Ah, tá aí. É, é aqui do lado. Aconteceu alguma coisa? Não, a gente só veio conversar mesmo. Você sabe quanto tempo a gente tá te atrapalhando? Não, tá tranquilo, tá tranquila. É rapidinho, assim. Aham. É que a gente conhece seu canal, conhece você e tal. E por acaso, eu sabia que você morava aqui. Trolei alguém que vocês conhecem? Oi? Trolei alguma amiga de vocês? Não. Não. É menos mal, né? É menos... É que assim, a gente também tá começando um novo canal, daí a gente pensa, ah, vamos lá, pedir umas dicas pra ele, né, ver se você passa umas dicas pra gente. É, a gente quer aprender, sabe? É, a gente tá meio perdida ainda pra começar. Vocês querem uma ajuda com o canal? Isso. Não, uma ajuda, gente. É... Não, uma ajuda, dica, dica, ajuda. Ah, bem, bem. Não sei, gente, como que eu posso ajudar vocês. Sei lá, acho que vocês têm que fazer uma coisa assim que vocês gostam bastante, uma coisa assim que vocês gostam de assistir. Eu aconselho a sempre fazer assim, aquilo que você goste, né? Porque senão você não vai conseguir fazer, tipo, com gosto, assim, com vontade, né? Quando você faz alguma coisa que você gosta, você não tá trabalhando, não tá fazendo nada, você tá se divertindo. Sim. Mas faz tempo que você se inscreveu no canal, ou não? Não, faz pouco tempo. E a gente viu que você super manja no YouTube, já tem jeito. E a gente queria só uma ajuda mesmo, não era nem divulgação, nada. Não, jamais. É, mais dicas mesmo de como começar a fazer, porque a gente tá super perdida. A gente já fez todos os vídeos, a gente já fez, assim, mas a gente quer aprimorar, né? A gente quer melhorar, né? É, a intenção é sempre melhorar, né? A gente pegou umas coisinhas ali. Brincadeirinhas, essas coisas, né? Trolagem, maquiagem, essas coisas. Vocês fazem maquiagem também? É. Vocês pintam o cabelo dela dessa cor aí? Podia ter tido. Essa trollagem eu mesma fiz comigo. Ela fez porque ela quis mesmo. Eu me drolei, né? Ah, ficou diferente, né? Tem a morena, a loira e a rosa. Isso. As três. Já é um trio, né? É um trio, não é isso. Já é um trio? E vocês estão morando longe daqui? Não, não. Não, é que não é. Nós dois quadros aqui, mais ou menos, nem isso, né? Ah, aqui perto. É. Tem que chamar o churrasco, então, é, quando tiver. Eu não puxo o churrasco. A gente pode chamar também. Ah, não, sei lá, acho que dá pra gente conversar, dou umas dicas sim, pô. É, onde é que você tiver mais tempo, porque agora a gente veio em cima da hora, né? Você deve estar fazendo a hora. É, a gente vai ficar trabalhando, né? Mas se você não se importar... É, então, agora eu tava... Na verdade, eu tava saindo que eu ia numa loja ali gravar, sabe? Ah, entendi. Mas, de repente, sei lá, pode mandar mensagem alguém pra mim no direct, que daí eu vejo aqui na solicitação aqui, daí a gente marca de fazer alguma coisa, tipo, pra mim falar pra vocês, é, manda aí que daí eu já aceito aqui. Vou te adicionar aqui, daí eu te mando mensagem, vou mandar um oi aqui, tá? Manda ali, não, solicitação ali, ó. Tá no oi. Deixa eu ver aqui. É, vê se você recebeu. Apareceu. É Jéssica, né? Isso. Te chama Jéssica e você? Stephanie. Outra Stephanie. As duas Stephanie? As duas Stephanie, a gente chega aqui nem fala oi. Não, não sei se não, não. Gente, ele tá tão assinofóbico do canal. Ó, aceitei, ó, aceitei aqui, eu respondi aqui, um oi aqui, ó. Tá. Nossa, que falta de educação. Não, mas vocês são legais, eu acho que vocês têm, acho que tem bastante chance do canal de vocês dar certo, sim. Legal. É bom ouvir isso, já é fácil, né? Vamos fazer assim, então, daí, tipo, que nem ela mandou mensagem ali, eu pego o... A gente combina? Daí, a gente combina, nós, você vem seis, três aí? É, quando você estiver tranquilo, assim. Vamos marcar, sei lá, um dia tarde, assim, aqui? É, de horário, não esteja te atrapalhando. E aí eu ajudo vocês, sim, não tem problema. Vizinhas novas, né? A gente é outro churrasco. É bom de morar aqui que é meio rotativo, né? Eu tinha um vizinho bem chato aqui, não sei se vocês já viram ele. É, é, é. Em meus vídeos, tinha um vizinho que, nossa, ele me odiava, ele chutava esse portão, xingava, ele fazia um auê. Sério? Era complicado, viu? Todo dia. É, tem que ser, não, tem que ser, obrigado Deus, né? Tem que ter algum vizinho legal aqui, né? Porque, mas não se combina, não tem problema. Pode ser. Eu ajudo vocês, pode, pode, pode. Nossa, a gente não tem nem palavras pra agradecer, porque... Não, fica tranquilo. A gente quer muito aprender mesmo, sabe? E pra gente buscar melhor, a gente precisa buscar informações de quem entende, né? Quem entende, né? Quem entende, sabe. E a gente sabe que você vai ajudar muito. Não, ajuda sim, não tem problema. Pode ser, então? Aham. Ai, nossa, gente. Ai, então. Que nada, fica tranquila. Vai dar certo. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada mesmo pela atenção, porque... Acontece, né? Acontece, não dá nada, não. Eu achei estranho, só que tinha um cara junto com vocês e o cara vazou. Hã? Ah! É que na hora que eu olhei na câmera, tinha três meninas e um cara. Ele tava com vocês? Eu, não. Não? Não. Tinha um cara junto com vocês. É que às vezes vem um pessoal aqui, tipo, aleatório, sabe? Pessoal que também segue o canal. Então não devia ser outra pessoa. É, tinha um cara aqui, eu acho que ele tava aqui no... Tava encostado. Ah, passou um cara. É, então. Só um cara aqui, ó. Nossa, nem eu vi. Nossa, nem eu vi. Eu percebi, passou um cara aqui, ó. É, então deve ter sido isso, então. Ah, que perigoso, não é? Não, não. Não? Ah, você mudou aí agora? Agora o vizinho tinha o meu portão, é um contínuo. É. Agora o vizinho tem que ir. Não, isso. Mas então tá, a gente vai deixar você à vontade. Beleza, gente. Vamos gravar. Mas a gente combina aí, então. Beleza. Beleza. Beijo. É, prazer. Ah, pode dar tchau, pode dar tchau. Pode dar tchau. Tchau assim, né? É época de comer, não dá nada. Só pega. Não pega, não. Beleza? Come, não. Então tá, então. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E aí, rapaziada? Pensa no interfonado suspeita. Hã? Pensa no interfonado suspeita, galera. Tipo, de boa mesmo. E eu não entendi muito bem, né? Pelo que eu vi, elas vieram pedir ajuda porque elas têm um canal no YouTube e elas estão querendo algumas dicas. Foi o que eu entendi, tá ligado? E eu penso que, assim, mano, se for pra ajudar, com certeza dá pra ajudar elas, né? Agora eu não sei o que que eu faço aqui, tá ligado? Se eu chamo aqui em casa de novo pra gente gravar, ou se de repente a gente encontra elas em algum lugar. Não sei. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham. Ou então a gente chama elas aqui também, né? Pelo jeito elas são bem legais e, mano, as meninas bonitinhas, velho. Menina bonita, vizinha nova. Eu gostei. A disca que eu tava precisando aqui, né? Aquele carequinha lá não leva mais não, mano. Você é louco, rapaziada? O que que é aquilo, mano? Então, tá aí, né, mano? Ótima interfonada, hein? Aí sim, o tempo tá... o vento tá mudando. O vento tá mudando. Bom, vamos fazer o seguinte então, mano. Vou encerrar esse vídeo. Eu não vou nem tirar o rosto delas. Eu acho que elas vão ficar felizes se aparecer o rosto, né, Eric? Acho que elas vão curtir. Elas vão gostar, né? Vão, vão. É, então eu vou deixar o rosto delas, já que, né? Porque elas não é encrenca. Eu achava que era alguém... Já na treta, tá ligado? Mas pelo menos não é. Então, ainda bem. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Peço pra vocês ir lá no meu Instagram e me seguir lá, que logo, logo vai ter o sorteio de uma XJ6 pra quem me segue. Então fica ligado lá no meu Insta. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu tenho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. Nós valeu e fui.